A Pita Anderson Daronco com a saída do Fluminense, bola rolando no Maracanã. Passo e tira, Michel Araújo pega a sobra, bate pro gol, bate mal a primeira finalização do jogo é do Fluminense com menos de um minutinho de bola rolando. Ano pro Sara, Sara pro Bígor Vinícius, cruzou, fechado, Marcos Felipe. De pé em pé, Reinaldo, Calegari marca a distância, ela vem atravessada pro Brenner. Gol do São Paulo! Mostra o elevador pra você, vem o Fluminense, Marcos Paulo pro Fred, escorou de cabeça, tem muita bola pra rolar, é só o começo. O domínio ele é rápido, o Arboleda vem pra dar o primeiro combate, o Wellington Silva dominou, bateu pro gol sobre o travessão. Tem um lateral esquerdo do Fluminense, Barcelos, fechada demais, golpe de soco na cara dela, tira. 30 minutos, primeiro tempo, Daniel Alves só ameaça, vem o Sara, Marcos Felipe. Fora da grande área, Barcelos, bate na segunda trave, o toque de cabeça atravessa toda a extensão da área e vai pra fora, em tiro de meta apenas pro São Paulo. Bate no gol porque bate forte, preferiu levantar, Fred, sobe de cabeça, ajeita o Wellington Silva, domino, trouxe pra canhota. Artilheiro do São Paulo no campeonato, abre, dá pro Reinaldo, tá livre de marcação, levantou a cabeça, cruzou pra trás, abre o compasso, Iago pra tirar. Do placar, Danilo Barcelos, bola rápida, atenção, Ferraz, perdeu! Gol! Sair jogando com o Bruno Alves. Errou o passe, Sara, é pro Fred, ele pega bem, bateu! Gol do Fluminense! Volta no peito, Daniel Alves, agasalhou, agora sim, cruzou, Arboleda subiu de cabeça, tá viva, Bruno! Largou o goleiro, Pablo! Tem falta marcada! Falta no ataque do São Paulo! E leva, leve vantagem na posse de bola. Sara atravessou ali o Brenner, defendeu o Marcos Felipe, sobrou o Vitor, bateu, sobrou o Brenner! Gol! De novo! Dele, 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 Brenner! Desamarra de novo no Baracanã! 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 Obrigado.